É o Kroos Eu não sou, definitivamente eu não sou Um PC gamer, eu deveria ser Porque tem muito jogo maneiro Para ser aproveitado aqui Que isso, tem muito jogo maneiro para ser aproveitado Aqui no No PC, então Eu tenho que jogar mais aqui no PC Eu tenho que aprender a ser gamer Ah vagabundo Eu tenho que aprender a ser um pouco Mas não ser gamer no PC, eu tenho que jogar um pouco mais No PC, porque tem muita coisa Maneira aqui Inclusive eu estou ligado que FPS FPS assim No PC, para quem manja mesmo Porra, tira onda Mas eu sou ruim, tá galera, já estou avisando Vocês viram aí umas outras gameplays minhas Como vocês podem ver agora Que o meu maninho ali Matou ele, bom Vamos ver o que a gente vai arranjar aqui, né galera, lembrando que Esses vídeos aqui estarão a 60 frames Ok, para todo mundo Ficar tranquilo, ficar no grau Ficar legal, mano Não tem alguém aqui, não tem ninguém Ah galera, fala para mim Vocês querem vídeo de Warface também? Warface é bem maneiro Warface é bem maneiro, né? É um jogo bem maneiro Também tem point blank Né? Tem vários jogos maneiros aí Caralho, brother Porra, como é que tu me assusta desse jeito? Na moral, hein? Ah cara, na hora que eu estava carregando Vagabundo de merda Vamos lá Então galera, não esperem muita coisa não Eu sou bem noob Em qualquer jogo FPS no PC Eu sou bem noob Porque minha coordenação motora no mouse É absurdamente fraca Vamos para cá Vamos ver se tem alguém aqui Vamos indo na moral Ah, fica Ah, Vagabundo vai me matar Caralho, cadê o filho da puta? Olha ali, ó Entrou ali Ah, também eu vou querer ir com essa porra dessa arminha aqui Atirando para tudo quanto é lado Demorou Quem vem? 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 Cadê os maninhos? Cadê os maninhos? Não tem ninguém Caralho, moleque Eu vi um tirambaço Ah, você quer me matar na faquite então Mas beleza O vagabundo ali querendo me matar na faquite Só que eu matei ele E o truta dele me matou Mas beleza Ali embaixo não tem nada Aqui meu brother Beleza Ó, tem vagabundo ali Tem vagabundo ali metendo tirambaço Só nos tirambaço Não Vamos para cá Vamos cair para cá com maninha Estou vendo porra nenhuma Eu quero muito trazer, galera O COD, o BF Mas primeiro eu tenho que, né Aqui no PC, inclusive Eu quero jogar no PC Mas eu tenho que pegar as manhas do PC, né Eu sou muito noob, cara Muito Minha coordenação é ridícula no PC Ah, morreu Porra Também, maninho Vai que está achando que é o Porra, que é o Chuck Norris E aí Não morre não Não, né Pelo jeito não, né Fiquei duas horas atirando nele E aí morro para ele Olha que legal Olha como é a vida Caralho, eu sou muito ruim, cara Como é ruim ser ruim no jogo Pior que no controle eu mando bem nos COD Controle eu mando até bem Bom, aqui não tem nada Vamos cair para cá para ver o que tem Que beleza Que beleza Tem bala, né Tem bala para mim Tá, vamos para cá Rapaziadinho ali Não, não, não Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Ali é parceiro, porra Caralho, me fodi Ainda bem que o maluco matou ele Então vocês notem aí, né, galera A minha ruindade Eu mato um a cada 200 anos É a vida, né Matei outro aqui agora Porque estava viajando também Se eu não matasse, né Caralho, como assim, cara Esse maluco não estava morrendo Que loucura Fechou, vamos Acabou Ufa Bagulho doido, hein Bagulho doido Vamos ver como é que eu fui Deve ter ido Ah, não fui tão mal, não Matei 6 e morri 9 Bom não tá, né Mas fazer o que Bom, galera Então é isso daí Partidinhas Se vocês querem Warface E também Point Blank Deixa um like aí E comenta aqui embaixo O que vocês querem, beleza Então é isso daí Espero que vocês tenham gostado Eu sou noob mesmo, galera Desculpem Valeu, falou E fui militare E foi Eu souista Eu sou limitado Eu souan E eu sou um